A gente tá com muita mensagem aqui. Vamos ler? Eu tava vendo aqui também que tem muitas perguntas. Posso ir da primeira? Vai lá. Pode ir. O Pedro Meriguete mandou aqui, ó. Rosângela, admiro muito você e seu trabalho. Não perco nenhum podcast seu. Você acha que o Gil Rougai seja inocente? Ele disse aqui, como acredita a Ilana Casoy? É. Complicado, né, gente? Qual que é o Gil Rougai? O Gil Rougai, ele foi acusado de matar o pai e a madrasta dentro de casa. É que tem elementos materiais. Ele é adulto, sim, o Gil Rougai. Isso aconteceu, gente, em... Foi depois do caso, Isabela, ou antes? Eu não me lembro. Foi antes. Foi antes de 2008. É só você colocar o nome Gil Rougai que vocês vão saber o caso. Ali é uma situação meio complicada. Eu não fiz o local. O local foi feito pelo DHPP porque, em princípio, o caso foi tratado como homicídio, duplo homicídio de autoria desconhecida. Mas aí vários elementos foram apontando para o filho, que é o Gil Rougai. Ele tinha já um comportamento estranho, coisa de dormir dentro de um baú. Ele gostava de literatura diferenciada, muita coisa ligada à religião. Um garoto que se vestia de forma diferente. E ele é uma pessoa esquisita. Excêntrica. Excêntrica. Mas dentro da psicologia tem os transtornos de personalidade que a gente fala que é o esquizóide, o esquizotipo. O que são essas pessoas? Esquisitas. Você dorme dentro de um caixão? Você gosta de dormir? Você só gosta desse tipo de literatura? Ok, o cara pode passar a vida dele assim e nada. Mas, claro que, quando está em uma investigação, tudo chama atenção. Claro. O caso do Gil Rougai é isso. Tem vários elementos que apontam para ele. Por exemplo, a madrasta foi morta na cozinha. Então, o que dá para se entender? Que ela abriu a porta para quem estava ali, ela se assustou porque ela vira, ela cai justamente de barriga para baixo, de bruxo, em decúbito, ventral. E ela tem um disparo encostado, que a gente chama de disparo, é o confere, é o de execução. Se vocês já viram execução por arma de fogo, na China, você vê que o disparo é na nuca. Pá, acabou. Ela tem um ferimento assim. Aí você vê que o pai, ele, a outra vítima, que é o homem, que é o marido dela, ele sai correndo e ele entra em uma área que eu acho que era a sala de ginástica, alguma coisa assim. Um bairro bom, casa de família de nível socioeconômico alto ali. Ele corre para essa sala e fecha a porta. O que é que se encontrou nessa porta? Uma marca de solado de calçado para arrebentar essa porta e adentrar. Ele se trancou. Então, ele fugiu, fechou, achou que ali estaria seguro, porque ele viu o que aconteceu com a mulher. Mas esse agressor deu um pontapé na porta, empurrou e realmente ele conseguiu arrombar a porta. Só que ficou uma marca ali. Então, durante a perícia na casa, o perito observou isso. Falou, tem uma marca de solado aqui, está compatível com a porta que está arrebentada, porque foi lá e ele foi morto lá dentro. De qual calçado é? De cal... Deve ser do agressor ou dos agressores. A gente não se sabia no primeiro momento. Porque chegou lá os dois mortos, homicídio, duplo homicídio de autoridade desconhecida. Ninguém estava pensando no rapaz. Muito bem, a investigação está bom. Onde está o filho? O filho mora junto? O filho já era adulto. Não, ele morava em outro lugar, mas ia lá. Parece que não se dava muito bem com o pai e a madrasta. Já tinha uma desavença. O pai já tinha acusado, ele já tinha um rolo lá, porque ele estaria roubando do pai, furtando. Algum rolo lá de negócio que eles tinham. Então, aí já chama a atenção, porque você quer saber quem foi e o motivo. Porque tem que ter um motivo. Porque você mata duas pessoas daquela forma. Com essa característica de requinte. Aí vai no quarto do rapaz, ele diz que eventualmente dormia dentro de um baú. Eu fui lá para fazer o exame disso, porque tinha uma perfuração nesse baú. Isso aí é perfuração de disparo de arma de fogo? Porque os pais foram mortos por disparo de arma de fogo. Pistola. Eu acho que era uma 380 ou 9 milímetros, já não me lembro. Mas é uma pistola semi-automática. Aí tinha esse vestígio. Aí o caso chegou na minha mão. E isso e uma série de outros produtos que ele tinha. Ele tinha uns produtos estranhos. Ele estava querendo fazer alguma coisa. Por que ele guardava água sanitária, fertilizante? Ele estava querendo fazer uma bomba. O que ele estava... Por que você guarda isso no seu quarto? Produtos que não são de limpeza comum. Que não é uma coisa habitual. Muito bem. Aí foi tudo lá para o IC. Eu examinei tudo aquilo e fiz o exame. E constatei que aquilo realmente era compatível com um projétil de pistola ou 38 SPL ou 9 milímetros. A diferença é que em 9 milímetros o cartucho é maior. Tem mais carga de impulsão ali do projétil. Fiz os testes e tal. Ah, aí o que acontece? Aquela marca vai para o exame. O que a gente tem que fazer é sempre por comparação. Tá. É uma marca de solado, pé direito, de calçado. Vamos examinar os calçados da família. Aí pegou todos aqueles calçados e a gente faz por comparação. Porque o calçado, além do desenho, que às vezes o solado tem um desenho, às vezes é liso, além de coisas como o tamanho e, eventualmente, o desenho que tem na sola, tem uma outra coisa importante que individualiza. É o desgaste que tem no calçado. Porque todos nós pisamos de uma maneira. Então, se eu pego um calçado, você pisa com a lateral do pé, a lateral externa. Você força mais. Ou então você força a ponta do pé. O desgaste na sola vai ser diferente. Aí eu vejo pela marca, olha, o desgaste é aqui. Esse calçado tem o mesmo desgaste? Tem. Era o calçado dele. E vocês começaram a marcar a parede? A gente faz testes. Tudo você tem que fazer e comparar. Aí chegou-se num dos calçados, inclusive o tamanho que chamou a atenção, porque não era um pé grande. 42, 44. Era um pé pequeno, condizente. Já começou daí. E aí se chegou realmente ao calçado que era dele. Então foi ele. E o que ele estava fazendo na hora aqui? Para marcar. Por que houve esse arrumamento? E por que ele fez isso? Então começou daí. E aí os peritos, isso foi para um outro setor, os peritos chegaram também à conclusão, foram fazer umas pesquisas, que para você arrombar uma porta com um chute, você poderia ter uma lesão séria, mesmo sendo. Ele fazia artes marciais? Sim. Ele era praticante de artes marciais. Agora, para dar um pontapé na porta, não é... para você arrombar uma porta, não é fácil. Poderia ter algum tipo de lesão? Sim. Vamos solicitar exame para ele. Tinha lesão? Sim. Na perna. Então fica meio complicado. Outro fator. A polícia vai lá, ele tinha um escritório, num prédio. O que aconteceu? Logo depois do caso, passou um mês, deu um problema de entupimento. No esgoto. Da casa? Da casa, não. do escritório onde ele tinha um escritório, num prédio, onde o rapaz tinha um escritório. Deu um entupimento. Vai ter que chamar alguém para desentupir. Vai lá. O que encontra lá? Uma pistola. Do calibre, do mesmo calibre que a família foi morta. Vai fazer o exame, fiz também o exame com a própria arma. Foi aquela arma que disparou no baú e os projéteis foram disparados, que mataram a madrasta e o pai, foram disparados daquela arma. O que aquela arma está fazendo no esgoto do prédio onde ele tem um escritório, gente? Aí fica meio complicado. Desculpa, então, qual a evidência que tem a favor dele? Exatamente. Então, fica difícil. Eu entendo, eu conversei com a Ilana a respeito disso. Tem alguns fatores interessantes que parece que ele foi meio que... Não sabe? Então, foi o bode expiatório, porque ele era esquisito. Tá bom, então, me explica por que a arma foi encontrar. Foi alguém que colocou a arma lá para incriminá-lo? Existe essa possibilidade? Existe, mas tem que ser provada. Gente, na justiça, nada... Ah, mas sabe, eu sinto. Você sente? Qual é a prova material que leve a isso? É um escritório, é um prédio comercial. Não tem câmera? Eu acho que esse caso é antigo. Eu acredito que não tinha ainda esse comportamento de hoje que virou um grande BBB. e é ótimo, porque a polícia consegue esclarecer. Super a favor. Se você não deve, não teme. Ai, nossa, tem câmera em todo lugar. Não tem dentro do meu quarto para não vender o conteúdo depois. Claro, ou no banheiro, né? Ou no banheiro. Para não vender o conteúdo depois. Eu solicitei imagem de câmera. Falei, aconteceu isso? Então, me dá a imagem da câmera. Exatamente. Então, é um caso polêmico. Um grupo de peritos importantes foram contratados para a defesa dele. Teve o julgamento. eles fizeram um trabalho interessante. Eu cheguei a ver, conheço os peritos que foram contratados da parte da defesa. Mas ali, durante o julgamento, eles não convenceram. Gente, julgamento é isso. É um grande teatro. Tem dois protagonistas, o defensor e o promotor. Quem mostrar a tese mais contundente ganha o júri. Porque os elementos são os mesmos. Aquilo vai ser discutido ali. E pode não ser a verdade, né? E pode não ser a verdade. Tem casos em que tem prova. Está tudo ali. E o júri fala não, não é. E decide. Na TV, acho que nos Estados Unidos foi libertada uma mulher que ficou 42 anos presa injustamente. Ela tinha 20, ela está com 62. Exato. Você imagina. São 42 anos. Ela deve ter pego uma pena de prisão perpétua. Pois é. E aí conseguiram revisar. Não foi ela. Não foi ela. Foi provado só agora. Então, o que acontece? Não sei especificamente do caso. Mas quando ela foi condenada, foi uma época que não tinha exame de DNA. Que não tinha uma série de recursos que a gente tem hoje. Só que nos Estados Unidos tem um grupo de pessoas e de advogados e de peritos que trabalham esses casos. Vamos supor, eu estou preso e falo assim, olha, eu não fui eu. Eu quero que faça uma revisão. Olha, passou todo esse tempo. Eu estou falando que não fui eu. É o cold case. Exatamente. O cold case. Nós não temos isso aqui. É. Infelizmente. Porque está cheio de gente também que está preso lá porque foi reconhecido. Gente, esse negócio de reconhecimento é outro problema. Porque reconhecimento não tem nada a ver com identidade. Tem a ver com memória. E eu posso te sugestionar. Ai, eu fui estuprada. Pode ver que tem muitos casos desses nos Estados Unidos que tem gente que está saindo agora. Por quê? Por causa do DNA. Só que nos Estados Unidos, há 40 anos atrás, o pessoal já coletava corretamente, acondicionava, e você poderia usar isso 40 anos depois para fazer um exame. Aqui no Brasil não tem isso. não tem isso. Agora é coisa dos anos 2000 para cá que começou essa política de entender, olha, vamos coletar corretamente, secar essa amostra, acondicionar, porque daqui tanto tempo vai surgir um exame. Exame sistema. Exatamente. E ter um sistema. Então, chega-se a isso porque a pessoa aturdida, se ela vê, por exemplo, um álbum, ela pode olhar e falar, será que aí vem o indivíduo? Não, é ele. E aquilo foi, de uma maneira ou outra, meio que implantado. a pessoa olha uma fotografia na rua, chega para reconhecer e falar, é aquele cara. E, coincidentemente... Nossa, eu estava lascada, né? Eu não tenho essa memória de rosto, eu não reconheço. Fisionomia, zero. Péssimo. Zero. Então, agora você imagina, alguém começa a mostrar, sim, começa a te mostrar um monte de coisa, e em seguida você tem que olhar, você pode perfeitamente ser conduzida. Foi essa pessoa aqui, ela estava fazendo tal coisa, ela estava perto de você nesse momento. Você fica assim, de repente, te coloca os seis... Pergunta para ela, não se for. Eu sou boa de reconhecer. Não, não é, então. Isso é complicado. Então, tem vários casos assim. Tem mais aqui, vamos lá. Então, do Gil Rougai, é isso, tem a discussão, desculpa, só para voltar, tem, eles fizeram um trabalho interessante, só que não houve o convencimento dos jurados. Então, tem a tese, mas tudo, gente, é isso. Quando você trabalha, vamos supor, tem um caso que está forte para a prontoria de acusação, você é contratado, porque eu também trabalho assim, também sou contratada para muitos casos. Você tem que sempre trazer uma fundamentação muito forte, porque a perícia vai chegar e falar assim, olha, eu encontrei isso, 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 para você rebater isso, você tem que trazer elementos materiais. Não pode estar falando assim, ah, não, mas não foi. Ah, porque eu acho... É que nem o caso Pesseguini. Caso Pesseguini, o da Isabela mesmo, mas não foi. Tá bom, teve uma outra pessoa, onde está a prova? Porque quando eu falo sangue, é dela, está constatado. Ah, a camiseta é do indivíduo. Agora, não foi? Tá. Quem que estava usando essa camiseta, então? Como que o indivíduo saiu? Qual é a tese? Com evidências e provas. Está sempre assim. Perfeita a resposta.